Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para Quem tem dificuldades, aquele ministro fala Aleijados, deficientes Puro, tiraram o dinheiro para pagar imposto de democracia Não tem dinheiro, não tem dinheiro Agora vou falar não, como um estado pequenininho que tem Que é que eu vou falar Agora, eu só vou pegar um conta bom Se a minha conta bom, se a minha conta bom, amanhã Não pode bem furtar o corpo Esses aos, eu já como é que tem nem hipótese Tudo tentativo aqui na face Ele tenta lutar com a aluninha domingos para acabar a eleição Onde a Gervásio fazia um post Não quer dizer se bem faz a live Eles vão tentar falar domingos para desestabilizar o país fora Mundo fora Cadê que domingos participaram em um comício Domingo algum dia chegaram juntar gente Domingo algum dia chegaram e mandar gente fazer um ato Ilegal, domingos próprio Algum dia, domingo, está compactado com ilegalidade É domingo Simões Pereira Tudo bravo Domingo urna Mas quem não mandou Para ver de quê? Para ele ficar registrado Na imprensa europeia Ora que vim tem Amanhã vão nem falar não Tal conselheiro acusava Dito conselheiro acusava de domingos Simões Pereira E cá diz mentido Domingo Simões Pereira Que não queria instabilidade Na 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 mundo fora Acerca do governo de Ginecão Cães Cães Pera só explicar uma coisa De bom É um bocadinho pena Cães De bom É um bocadinho pena Porque Se você vive um percurso Boa dança Até Pense que é culpado Não é parte O bocadinho não é culpa Porque Cães Contou Mas Tinha Vá só o remédio na sua vida Não é uma situação normal Cães Cães Que pecadores sim De pega De põe ali no Correia Para fugiar Se o mataram Não Porque É um traidor A pátria Cães Não é uma situação normal Para fugir Para fuzilar Traidores da pátria Para fugir Para fugir Para fugir Para fugir Rastou Bantarado Sim Sim Pega Não é crime Cães Cães Que pecadores Não é uma situação normal Cães 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 Domingos Fazer livro Bom Gana Humaro Humaro Fazer livro Colonária Então Humaro Quem falou Uma empresa de boa Oriente Tração para cozinhar Humaro Livro Colonária O que faz Humaro Livro Colonária Humaro Põe desenho De prato Humaro Enfeitado Humaro Acabou contabas Tudo Humaro Tem que fazer Que prato Uma colher De sopa De chá Uma colher De sopa De azeite Dois Dintes De ajo Assim Humaro Fazer livro Mas Humaro Quem falou Como a gente Se entra No livro Colonária Domingos Se mais Para Fazer livro Para Entender História De farina De Banco E testemunhal Que a gente Há Há Falado Só Rincac Corre Mas Fazer livro Colonária Quem Precisa Colonária Quem Precisa Sina Cozinha O livro Passa Só Com o livro Colonária Então com Cozinha Mas Ma Album Te Pinta A I Petira Album C B B Cara Primeiro T Qu 목 C Mul Educ Dia você quer que não contente tudo e dia que equipa se ela só na junta para jogar contra uma equipa a albosta boa javardia, boa pizza gente, boa suta, boa fruta, boa comer, boa tomar café a osso um dia na Lisboa é marcha na firma o porrute ou parate é marcha, marcha na firma que quem ainda vai arrebentar é essa marcha de partido político essa marcha de covaca fome de repui democracia de respeitar a constituição de república essa marcha de domingos essa marcha de ninguém essa marcha do povo indignado de Guiné-Bissau é marcha na tentura que ninguém pode contribuir para contribuir esse parte frente frente popular na estala o movimento desse peda palácio filhos antigos combatentes na estala outras organizações na estala é marcha na firma e na regente pecadores que tem revolução que tem morto no mundo nunca não incentiva morto nem que não incentiva violência mas qualquer tipo de revolução tem consequência consequência não tem que esse que deve ser indiferente qualquer tipo de revolução dia 18 tudo filho de Guiné que está no território Guiné-Bissau está convocado marcha na fazenda na todo canto de Bissau para não jogar contra a população macho ou militares macho talvez quem sabe se que queria que não assalte a palácio marcha na tenta Zé Carlos já vou com pena Zé Carlos vou me dar um pena suma cara de bambu Zé Carlos por me bater no efetivo militar Zé Carlos já vou por me bater fazer comício vou pedir dinheiro para pagar a sede vou apanhar arma vou apanhar arma não vou apanhar arma não vou estar ditando arma para brincar na gente como vou apanhar arma ei e marcha na tem nem que não se visse contra o povo de Guiné-Estado determinado ou não frente popular está determinado marcha na tem vou obrigar a vós tudo com papel que é na privada a vós tudo com nem papel que é antecipadamente não fala vós obrigado mas não controle para a marcha firmar se a vós se visse contra o povo se botar pere o tempo para o povo vou ligar na privada porque a marcha tem que firmar a marcha tem que firmar a marcha tem que firmar não acaba de gente que javardise na jine ninguém que a ninguém é bom Zé Carlos pênado de bo a marcha que pode ter e tem gente que pode fazer comício ou tudo que pode fazer a pavé arma panhar que é uma arma mas 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 não se torne Zé Carlos vai imprisar a arma para mim a Zé Carlos vai imprisar a arma para mim mas 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 mais mais se torne a arma queira se torne a arma de não vai mas mas